Bom, então tinha um rapaz e uma moça conversando O rapaz aqui, a moça assim de frente Os dois assim no maior bate-papo, colocando a conversa em dia Aí de repente, o rapaz não ouviu um barulho atrás dele Um barulho assim Aí o rapaz gira assim pra olhar Hum, torcicolo Uma dor assim, o rapaz não conseguia assim Mover o pescoço Aí de repente, o rapaz sente duas chapuletadas assim na cabeça Aí, não tava entendendo nada Falou, Deus do céu, o que que tá acontecendo? E a mulher que tava assim na frente Pegou e falou assim Ei, rapaz, eu gosto que quando eu tô falando com alguém Que fique olhando pra mim e não olhando pros lados Aí ele viu que a outra chapuletada só podia vir de trás E aí, um cara que tava atrás Com a esposa falou assim E aí, rapaz, o que que é isso, meu? O que você tá pensando? Tá? Essa aqui é a minha esposa E aí, gente, eu tô falando com a esposa E aí, eu tô falando com a esposa